Você já pensou em fazer um festão de casamento e não aparecer ninguém? Kaline era casada há cerca de 9 anos e aí começou a pensar nos últimos meses em promover uma super festa de casamento. Enviou cerca de 75 convites para várias famílias e esperava mais de 200 convidados. Pois é, mas na hora isso não aconteceu. Foram convites digitais, foram convites postados no correio, foram convites entregues pessoalmente. Mesmo assim, na hora que ela abriu a recepção para entrar com o noivo, ela se deparou com apenas 5 convidados. Entre eles, a sogra, o filho e 3 pessoas muito próximas do casal. Kaline até tentou atrasar um pouco sua entrada no casamento, achando que teria acontecido alguma coisa e que os convidados estavam atrasados. Ela atrasou uma hora, mas não chegou mais ninguém. Nas redes sociais, depois que postou o vídeo, muita gente comentou, muita gente ficou triste e feliz com ela. Ela garantiu para todo mundo que apesar de só ter ela, o noivo, e mais 5 pessoas no festão, eles se aconchegaram bem e fizeram a festa. Nas redes sociais, muita gente diz, faz a festa de novo que a gente vai. Sobre os convidados, que ela convidou, entregou o convite, mandou o convite por e-mail, ligou, a maioria não disse nada, nem sequer tocou no assunto. Para eles, tanto faz como tanto fez. Mas e você? Se acontecesse isso na sua vida, você deixaria essa história passar e seguiria em frente? Ou ficava ligando para as pessoas, tentando entender por que elas não apareceram no festão de Kaling? Para mim, ela fez tudo certo, tem mesmo é que comemorar. E no próximo, chama eu e você, e a gente vai. Duvida?